E aí galera, quarta-feira mais um dia de treinar em casa com casa, acabando aí nossa farra de carnaval, nossa folga de carnaval. Selecionei mais três exercícios para que você coloque o corpo no lugar. E eu espero que vocês divirtam-se aí, treinando em casa com casa. Para o nosso primeiro exercício, vamos rotacionar o tronco sobre a ponta do pé e vamos elevar o braço mais alto que conseguir. Pode fazer dez repetições de cada lado. Para o nosso segundo exercício, vamos fazer a rotação de tronco, mantendo o braço à frente, rotacionando para a direita, volta ao centro, rotacione para a esquerda e mantenha a rotação por dez repetições de cada lado. Para o terceiro e último exercício, vamos entrelaçar os dedos atrás e estender o braço e o peitoral, olhando para trás, alongando bem a parte da frente do nosso peitoral. Segure por 20 segundos e feche assim os nossos três exercícios do dia.